Para introduzir o assunto rolamento, antes de mostrar a parte teórica, eu vou mostrar para vocês uma gravação que eu fiz de um movimento de rolamento, utilizando esse disco metálico, e eu vou utilizar o Software Tracker para fazer a análise desse movimento. Então, primeiramente, eu vou calibrar a minha imagem, utilizando o próprio diâmetro do disco, e eu vou utilizar essa função ponto de massa, e aí inicialmente eu vou localizar esse ponto que eu marquei preto no centro do disco. Então, como é um disco circular metálico homogêneo, eu estou marcando aí o ponto central dele, que vai ser o ponto do meu centro de massa do disco. Então, eu vou fazendo isso, vocês podem ver mais detalhes nos vídeos aí abaixo, mas para localizar esses pontos, a gente deve segurar o botão Shift e clicar no ponto da imagem que eu desejo conhecer. Então, eu fiz isso aí para o centro de massa, reparem aqui nessa imagem que a velocidade do centro de massa está decrescendo, porque o disco está parando. Reparem que começa em aproximadamente 0,18 m por segundo, e terminem em um valor de aproximadamente 0,08 m por segundo. Agora, eu vou localizar no mesmo disco, reparem que eu fiz uma marcação vermelha na borda do disco, e eu vou lá localizar essa marcação também, utilizando a função ponto de massa. Então, eu vou clicando aí, à medida que a imagem vai avançando, à medida que os frames em que o tracker divide o vídeo, vão progredindo, e eu vou clicando nesse ponto que está na borda do disco. Então, reparem o que vai acontecer com essa trajetória. Então, eu fiz um corte aqui para avançar o vídeo, mas eu fiz esse processo várias e várias vezes. Vou marcar a trajetória, utilizando esse botão que aparece aqui em cima, e a gente vai ver mais em detalhes. A trajetória em vermelho é a trajetória do centro de massa, e a trajetória marcada em azul é a trajetória desse ponto da borda. O nome que se dá para essa trajetória na borda é de cicloide, como vocês veem aí. Agora, eu vou dar mais detalhes, usando esse gráfico que aparece aqui, da velocidade desse ponto na borda em função do tempo. Reparem que ele fica oscilando, ele chega no máximo, depois ele vai para o mínimo, depois ele volta para o máximo de novo, e reparem que no máximo, ele tem um valor um pouco superior a 0,30 m por segundo, no primeiro máximo. Lembre-se que esse valor é aproximadamente duas vezes a velocidade do centro de massa, como eu mostrei para vocês. E aí, depois, ele retorna para zero, muito próximo de zero, significando que a gente está falando, depois a gente vai ver mais detalhes, do momento em que esse ponto marcado na borda do disco, ele toca o chão. Nesse ponto, como a gente vai ver depois, a velocidade resultante, nesse ponto específico do disco, é exatamente zero. Em outras palavras, então, para o movimento de rolamento, a gente acabou de ver aí, que a velocidade de um ponto, que seja, por exemplo, na borda desse disco, ela vai ficar oscilando entre dois valores, que são zero e um valor que é duas vezes a velocidade do centro de massa.